Música Estamos na noite de Shabeab chorando e lamentando a perda do Beto Amigdash. A casa divina, a casa onde Hashem tinha sua Shekinah. E nós precisamos entender o que nós estamos chorando. Há muitas explicações e muitos comentários sobre isso. Eu queria tocar num ponto que é não perder oportunidades. O ser humano aparece para ele na vida muitas oportunidades, muitas sugestões, muitas coisas que Deus manda para ele. E ele precisa aproveitar e não perder e não desperdiçar as chances que Hashemah manda. Se a pessoa ver, por exemplo, uma pequena rachadura na casa dele, ele vai lá logo e conserta, pinta, arruma, isso aqui, a parede fica boa e continua boa. Mas se ele deixar essa rachadura abrir um pouco mais, ceder um pouco mais, daqui a pouco ele vai perder a parede. E se ele deixar um pouco mais, pode ser até que a casa desmorone. Quando a pessoa, o Rashi diz, quando a pessoa fica preguiçosa e não conserta um pequeno buraco que tem no telhado da casa, uma hora o telhado vai cair. O Rav Shach uma vez pegou o Raviyakov Garinsky e falou para ele, escutei falar que tem arqueólogos que estão em Tel Megiddo e descobriram lá, depois de cavar muito, uma cidade inteira enterrada. Acharam restos de uma muralha, cidade. Me explica uma coisa, como é que uma cidade inteira é coberta pela terra? Eu quero entender isso. O Raviyakov Garinsky disse para ele, o que o senhor diz? Ele falou, vou te dizer, se a dona de casa deixar um dia sem passar um pano na mesa, ela vai acumular pó. E se deixar dois dias, vai mais. E se deixar um mês, vai ficar uma camada inteira de pó. E se ficar muitos anos, aos poucos, a terra vai cobrindo. A mesma coisa aconteceu com essa cidade. O que a gente aprende daqui? O Puaçu diz que... Mesmo que se você lavar com sabão, esfregar com detergente, o que você quiser, a tua mancha ficou para sempre. O que significa isso? Quando a pessoa faz uma haverá, ele peca, ele causa uma mancha na sua alma. Se ele repete, essa mancha aumenta. Se repete, a mancha fica mais grossa e mais difícil de tirar. Mas se depois da primeira falha, da primeira vez que ele errou, ele vai lá e faz chuvar, a segunda vez, se ele fizer, já não vai ser uma mancha tão forte. Ele já vai conseguir limpar mais facilmente. Então, temos que tomar cuidado, a pessoa aproveitar e limpar o mais rápido possível. Aproveitar a chance que a Shem nos dá de te chuvar e nos limpar por dentro. E assim não perdemos oportunidades. Se conta uma história que, depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma divisão da Europa. uma redivisão das fronteiras entre os países vencedores, perdedores. E tinha uma cidadezinha que ficava na nova fronteira entre Letônia e Rússia. Normalmente, as fronteiras eram fixadas pelo rio, do lado do rio, de um país, do outro rio, do outro país. E essa cidade estava justo aí, bem na fronteira, bem do lado do rio. O problema é que, depois da divisão, ficou o lado do rio aqui na mão da Letônia e aqui na mão da Rússia. E tinha um problema que a cidade estava aqui e o cemitério da cidade ficava do outro lado da cidade. A população reclamou e chegaram a uma solução. O governo deu uma permissão especial de que, cada vez que tiver uma levaiada ou aleno, um enterro, está permitido passar a fronteira. Muito bem. Só que, os judeus daquela região, daquela cidade, daquela aldeia, foram um pouco mais espertos. Começaram a carregar o caixão com mercadoria. Uma festa para os contrabandistas. Passavam para o outro lado, no cemitério. Do outro lado do cemitério já tinha os comerciantes, receptadores, aguardando eles. Levaram a mercadoria. E assim, várias vezes fizeram e levaram muita mercadoria para cá. Um dia, os guardas da fronteira reparam que tem um enterro, mas esse enterro está muito feliz. Em enterro, normalmente, tem gente chorando, gente triste, gente cabisbaixa, abatida. E aqui está todo mundo batendo papo, um rindo, outro rindo. O comandante do pelotão chegou lá, abre o caixão. As pessoas levaram um susto. Como? Não pode? É um desprezo com o falecido. Como assim se faz? Nós combinamos? Abre o caixão. Estou mandando. Não, não, por favor. Não, não pode. Tiveram que abriram. Descobriram a mercadoria ali. Não tinha moto nenhum. Só tinha mercadoria ali. Aí todo mundo começou a lamentar e a chorar. O comandante se vira para eles e fala, se vocês tivessem chorado 15 minutos antes, vocês não estariam chorando agora. Vocês perderam a chance. Abutai, todo o problema de Tichabeav começou com um choro atrasado. Não choraram na hora certa. Onde aconteceu isso? Nós sabemos que na noite de Tichabeav nos remete aos judeus quando estavam ainda no deserto. Eles mandaram 12 espiões para a terra de Israel. Estavam a um dia de entrar em Eretz Israel. Um dia. Se tivessem não mandado espiões e tivessem entrado, no dia seguinte estariam em Israel. Sem guerra nenhuma, teriam conquistado tudo. Só que eles resolveram mandar espiões. E quando os espiões voltaram e falaram mal de Israel, não veio ao caso agora o motivo e por que falaram, fez o povo chorar naquela noite. Aquela noite que eles voltaram era a noite de 9 de Av. Tichabeav. A Gâmara diz, vocês choraram um choro à toa, eu vou fixar esta data como um choro para sempre. E na noite de Tichabeav nós sabemos que houveram muitas desgraças, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos pogrões, muitos assassinatos, muitas coisas ruins acontecendo em Tichabeav. Por causa daquele choro que foi à toa. No dia seguinte, o povo viu que errou. Resolvendo, não, nós vamos lutar, vamos subir e vamos conquistar Israel. O Chorabê não fala para eles, não adianta, vocês não vão conseguir. E realmente subiram e perderam. Ou seja, se tivesse aproveitado a oportunidade que Hashem deu antes para eles, eles não estariam chorando à toa. A mesma coisa aconteceu na geração que foi a destruição do primeiro templo, na época do Irmiá o Anaví. O povo não ouvia o Anaví, não ouvia as advencências dele. Naquela geração faziam o que queriam. Então, nós temos o Betamigdash, ele vai nos proteger. Olha a divindade que está aí, olha a Shekinah que está aí, ele vai nos proteger. Eles acharam que o Betamigdash seria como se fosse uma pólice de seguro para eles. O Anaví fala para eles, o profeta diz para eles, não tenham garantia do Betamigdash que ele vai salvar vocês, ele não vai salvar vocês. Vai acontecer com ele aquilo que aconteceu com o tabernáculo de Shiloh, que também foi destruído. Se vocês continuarem nesse caminho de vocês, vocês vão perder o Betamigdash. Não quiseram escutar. E quando viram as labaredas subindo, quando viram ele queimando e destruindo, começaram a chorar. E o Anaví falou para eles, se vocês tivessem chorado um pouco antes, se vocês tivessem chorado e se arrependido e feito chuva, não estaria acontecendo o que aconteceu agora. Ele foi acompanhando os fugitivos que estavam sendo levados para a diáspora em Babel. E no caminho, pararam depois no Eufrates. E o Anaví, chorando com eles, eles começaram a chorar. E o Anaví, nos ajude. Estavam chorando para ele, implorando, por favor, nos devolva. Ele falou, puxa vida, eu avisei tanto vocês. Por que vocês não choraram antes? Labotai, isso é no âmbito geral e no âmbito particular. Hashem nos manda muitas oportunidades, muitas chances. A teshuva é a maior chance que a pessoa recebe na vida. Ele tem uma chance de voltar para Deus, de ter uma chance de se conectar com Hashem, tem chance de ser feliz. A maior alegria é quando a pessoa está conectada com a divindade, está conectada com o Boreolam, está conectada com a Torah, com as mitzvot. É uma alegria imensa, é uma alegria interior, uma alegria verdadeira. E a gente não aproveita. É famosa uma anedota que se conta, que um Yehudi estava no navio e o navio se quebrou, se arrebentou. Com muita sorte, ele conseguiu segurar numa tábua de madeira e ele estava segurando para salvar. Daqui a pouco chega um barco, joga para ele uma corda. Pega! Ele tinha medo de largar a tábua e não pegou a corda. Veio um helicóptero. Vem, pega, é só pegar e subir. Ele não quis. No final ele se afundou e morreu. Chegou no Shamaim, no céu, ele reclamou. Deus, por que você não me salvou? O que eu fiz? Mas como não? Eu te mandei um helicóptero, te mandei um barco, você não quis aproveitar. Hashem nos coloca aqui oportunidades. Temos que agarrar as oportunidades. Temos que agarrar as chances. Isso vai nos ajudar, particularmente, isso vai nos ajudar no âmbito da comunidade, no âmbito de Amisrael. A Amisrael está passando dificuldades. Dificuldades imensas. O antissemitismo no mundo cresceu exponencialmente. Em Israel, a situação não é fácil. Não está fácil para ninguém. E tudo isso, na verdade, são avisos divinos para nós. Olha, o Mashiach está chegando. A Geulah está chegando. Vocês precisam acordar. Esse é um despertar para nós. Rabotei, não podemos deixar desperdiciar as oportunidades. Disco, bem-hechabá tzio. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto